Olha, amanhã acontece a inauguração da Feira Central, meu povo, e o Israel Espíndola esteve lá hoje com o prefeito Angelo Guerreiro e vai nos mostrar os últimos retoques, os preparativos finais para essa grande entrega para o povo de Três Lagoas. A equipe de limpeza está a todo vapor para deixar tudo limpo para a grande festa de inauguração da Feira Central de Três Lagoas que acontece nesta sexta-feira. Iniciada em março do ano passado, a primeira fase será entregue com a construção do barracão, que possui uma área de mais de 5 mil metros quadrados. A inauguração da primeira etapa tem como objetivo oferecer de imediato um local com mais qualidade e conforto aos comerciantes e população. A inauguração da primeira etapa tem como objetivo oferecer de imediato um local com mais qualidade e conforto aos comerciantes e população. Já no sábado será entregue aos feirantes 200 box com toda a infraestrutura de água, luz, segurança e o melhor, todos protegidos da ação do tempo. Bom dia a todos os ouvintes, a todos nossos telespectadores, a você internauta, mais uma vez aqui prestando conta do nosso trabalho, ao mesmo tempo passando as informações a todos os Três Lagoenses e a todos os nossos internautas. Já confesso que eu já estava com saudade na semana passada, não estive presente, que eu estava em outro compromisso, né Ana? Mas hoje estamos aqui para podermos convidar e ao mesmo tempo já apresentarmos a toda a nossa feira central, que no dia de amanhã, a partir das 18 horas, já estaremos aqui para podermos estarmos aí inaugurando, né? Com várias autoridades presentes, né? Senadores, deputados federais, estaduais, nossos vereadores, a ministra Tereza Cristina vai estar presente também, e com certeza a senadora Simone também vai estar presente e a nossa população, que é o mais importante, que esteja presente e passar a conhecer essa estrutura que pertence a todos nós, Três Lagoenses, né? E ao mesmo tempo aí darmos esse conforto a mais aos nossos feirantes, que temos muitos aí, que há mais de 40 anos na rua, graças aos Três Lagoenses, aos consumidores, aos clientes deles, que hoje eles existem, graças a esses clientes e esses feirantes, que Três Lagoas passou a partir de amanhã ganhar essa nova estrutura. Prefeito, para a gente falar um pouco mais dessa estrutura da feira central, quantos feirantes vão comportar aí dentro? Nós temos, ao todo da parte do hortifruti, 240 bancas, e a parte da alimentação, 37 box. Claro que nós temos alguns box da parte do hortifruti, que eles têm uma textura de frente, que alguns chegam a 16 metros, a 14 metros, a 12 metros. Só que eles vão ter que readequar o box maior que nós estamos, assim, liberando, seria para eles poderem estar trabalhando três box. Quer dizer que os nossos box, hoje, eles são de três metros cada um. Então, eles vão ter que se readequar dentro de nove metros, para que nós possamos deixarmos aí alguns espaços para outros que estão na fila de espera, também, querendo trabalhar na feira. Então, nós temos que proporcionarmos também esse espaço a esses outros novos feirantes, que estão querendo participar dessa comercialização. Em fase final de licitação, a segunda etapa do projeto está prevista para iniciar em janeiro de 2022, e prevê a construção da infraestrutura do entorno da Feira Central, com uma criação de 130 vagas de estacionamento, depósito e pavimentação das ruas adjacentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí